Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série VFS aqui no canal. E bom rapaziada, estamos aqui com mais um pedido certo, dessa vez com o pedido do Carlos Eduardo, o famoso Dudu. Ele é lá da cidade de Calcaia, tá? E ele pediu que a gente trouxesse aqui esse Marco Polo Torino 2014, montado aí com o chassi Mercedes-Benz Off 1721, certo? 1721, euro 5, com a pintura do Bora de Graça, né? Da empresa Vitória, lá de Calcaia, certo? Ele pediu pra gente trazer esse modelo aqui, certo? A Vitória aí, né? Que trabalha tanto no setor metropolitano e municipal, certo? Da região de Calcaia, faz um metropolitano aí, né? Ligando as linhas de Fortaleza a Calcaia. Não só de Fortaleza a Calcaia, mas outras regiões também, né? Por exemplo, Cumbuco e outras regiões também aí que eu acabei esquecendo agora. Me deu um branquinho aqui, tá? Perdão aí, né? Mas enfim, ele já faz ligações de outros interiores aí, né? Até Calcaia, certo? E, bom, dessa vez estamos aqui no Municipal, certo? A toa que estamos aqui com a pintura do Bora de Graça, né? A pintura padrão, né? Do Municipal aí de Calcaia, certo? Certo que nem todos os ônibus de Calcaia tem essa padronização aqui, né? A maioria tem aquela pintura padrão da empresa Vitória, né? Que é aquela pinturazinha que puxa as listras, né? Vai até o fim e a pintura é toda branca. Não tem essas outras pinturas aqui. Mas, né? Estamos aqui com o carro padronizado já, beleza? E se eu não me engano, esse carro aqui nem opera mais, tá? Na vida real ele já foi desativado, creio eu. Segundo informações, a Calcaia já está com 100%, né? Espero não estar dizendo informações erradas aqui, tá? Se você estiver vendo esse vídeo aí de Calcaia, se você souber mais sobre isso, por favor, me corrija, tá? Mas até onde eu sei, até onde eu me informei, né? Até onde eu estou informado, a frota 100% ali do Municipal de Calcaia está 100% climatizada, né? Não tem nenhum carro sem ar-condicionado, né? Segundo informações, certo? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não vou esquentar com isso, tá? De qualquer forma, é o que eu fiquei sabendo, tá? E esse carro aqui não opera mais, né? No setor municipal, né? Já desativaram ele, tá? Outro carro no lugar dele, beleza? Enfim, aqui é o carro da Vitória, né? Empresa Vitória, de prefixo 1, 316 ou 1.316, né? Vai depender da forma que você vai ler aí, certo? Eu gosto de ler o número 1 depois do 316, né? De qualquer forma, né? Aí tem aqui os adesivos, né? Do Bora de Graça, tarifa 0. E temos aqui a plaquinha do ônibus aí, ó. A placa aí, ó. Botei CE Fortaleza, mas era CE Calcaia, tá? Eu errei essa placazinha aqui, depois eu vou ter que ajeitar essa placa. Aí tem a placa real aqui, certo? O PNJ 12127. É a placa real do ônibus, tranquilo? Enfim, rapaziada. O Dudu pediu pra gente trazer esse modelo aqui, certo? E vamos estar gravando com ele hoje numa linha municipal, certo? Que é a linha 010. E, na verdade, no leteiro mostra 01, certo? É porque o carro tá desligado aqui. Mas vocês vão ver, né? Que vai ter só o número 01, mas na vida real é 010, tá? Que é a linha, se eu não me engano, é Cumbuco via... Outra praiazinha aí. Icaraí. Acho que é Icaraí via Cumbuco. Ou então Cumbuco via Icaraí. É uma linha municipal, certo? É uma linha que liga até a praia do Cumbuco. Cumbuco Calcaia, né? Tem a linha metropolitana, né? Que é o Fortaleza Cumbuco. Fortaleza Cumbuco, certo? E tem Fortaleza e Icaraí também, né? São duas linhas metropolitanas da empresa Vitória. Só que uma, tipo assim, se eu não me engano, são três linhas ou são só duas. Uma vai pela região ali da praia, certo? Que passa só na região litorânea da cidade, né? Liga Fortaleza ali. Só passa na Leste Oeste, passa a ponte da Barra do Ceará e segue até a praia. E tem um que vai por dentro, certo? Que vai pela Misterral. Que vai por dentro de Calcaia depois que vai pra região litorânea, certo? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos tá fazendo a linha com ele aqui hoje, certo? Deixar logo claro aqui, né? Aqui dentro do jogo, esse ônibus aqui não é F1721, tá? Ele é 1519, né? Você deve ter percebido aí pelo tamanho, né? Pra quem não percebeu, eu tô falando agora. Esse cara aqui é um Ofkin 19. Eu peguei ele aí, né? Porque ele é mais padronizado, assim, na minha opinião. Tirando o tamanho, ele tá bem mais parecido com os carros da Vitória. Certo? Em questão da padronização de porta, padronização... Até as padronizações de janelas aqui também. Tá bem mais parecido, né? Do que os outros aí, certo? Então eu escolhi pra ele, né? Pra justamente fazer a pintura porque ele combina mais, certo? Tirando o chassi por ser menor. De resto, tá bem padronizado, tranquilo? Mas é isso aí, rapaziada. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já clica no gostei, certo? Pra tá ajudando a divulgação do vídeo e do canal. Clica aí no gostei. Se inscreve no canal se você já acompanha o conteúdo aí, né? Curte os vídeos, curte, comenta, compartilha. E não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? E se você quiser fazer parte aí da nossa comunidade aí no canal, lá no WhatsApp, certo? Você pode tá aceitando aí o link da descrição. O primeiro link da descrição é o link da comunidade do meu canal, certo? Você pode entrar lá e se comunicar com a galera, certo? Você vai tá solicitando pra entrar no grupo de bate-papo. Eu vou aceitar logo em breve. E você conversa lá com o pessoal, certo? Sobre o ProtonBull, sobre o meu canal, sobre os conteúdos. Só a galera que acompanha aqui o canal que tá nesse grupo, certo? E você pode comentar sobre outras coisas também, né? Não só sobre ônibus. Deixa que você siga as regras, certo? A comunidade tem algumas regrinhas. E com o tempo vai mudando, né? Dependendo de como é que vai indo o fluxo das conversas, né? Eu tô botando mais regras no momento. Mas, tipo assim, você ainda tem a liberdade de falar o que quiser, certo? Você não é barrado por conta disso, certo? Só tem que seguir as regras, né? Pra não ter risco de ser banido da comunidade. E quando é o bando da comunidade, rapaziada, não entra de novo, tá? Saiu uma vez, não entra novamente, tranquilo? E é isso, certo? Se você quiser acompanhar minhas redes sociais também, né? Que quer acompanhar além aqui do YouTube. Temos minhas redes sociais aí na descrição, certo? Que é só o Instagram, no caso, né? E tem os outros perfis que eu tenho nas outras redes sociais. No Facebook, né? Tem a minha página VFDIS, que é uma página de edição de mods, certo? Mods gratuitos aí, né? Disponido na comunidade. Eu vou lá e troco o som, né? Troco a padronização dele em si, né? Só modificações assim mesmo, né? De ajustes. E eu lanço lá também, certo? Se bem que eu tô um tempo sem lançar nada lá. Quem sabe em breve eu lance alguma coisa por lá, certo? E tem, né? Minha página também no Instagram, né? Além do meu perfil. Tem a minha página no Instagram, que é a página Blueprints Brasil, né? Que é uma página de prints do Proton, certo? Que eu tenho. Eu tô pretendendo voltar com ela em breve, certo? Mas no momento ela tá parada. Mas se você quiser acompanhar lá, né? Tem vários prints de Proton, né? Tipo ônibus Brasil. Só que, né? Só de ônibus do Proton, né? A galera manda lá os prints. E eu vou logo botando no feed, né? Como se fosse um perfil mesmo da galera. Beleza? Mas enfim, rapaziada. É isso, certo? Se você quiser aprender a fazer os pedidos aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição. Link não. Na verdade, eu vou deixar as informações aí, né? De como fazer os pedidos. E vou deixar um tutorial passando agora pra vocês. Pra vocês verem bonitinho, né? E fazer o pedido aí, né? Pra ficar... Vocês por acaso... Fazer um pedido aí, né? No e-mail pra vocês me mandarem. E eu fazer em vídeo aqui, certo? Enfim, vou deixar passando pra vocês aí agora. Bom, pessoal. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o processo de envio de pedido. Pra poder aparecer aí, né? O seu pedido aí na série VFS. Beleza, pessoal? Lembrando que os pedidos são feitos apenas via e-mail. Vamos entrar entrando aqui no e-mail. Apertar aqui no lápis de escrever. E você vai estar preenchendo os dados corretamente, como eu vou estar fazendo aqui agora. Começando pelo e-mail. E-mail adicionado. Agora vocês vão colocar aqui em assunto. Hashtag pedidos VFS. Após colocar a hashtag, vocês vão escrever o e-mail de vocês. As informações básicas pra que eu possa estar fazendo a leitura. Informações básicas sendo essas. Nome, cidade, modelo e setor. O nome, vocês vão colocar o nome de vocês. Em cidade, a cidade onde atualmente vocês moram. No modelo, vocês vão colocar o modelo de ônibus que vocês querem que eu faça a gravação. Na parte de empresa, vocês vão estar colocando o nome da empresa de onde o ônibus pertence. E na parte de setor, você vai estar colocando a função que é prestada pela empresa. Após isso, todos os dados estão preenchidos perfeitamente. Agora, você vai estar anexando as fotos do veículo ou colocando um link que vá direto pra um site que eu consiga pegar as fotos dele. Se por acaso você queira pegar um link de um site que tenha a foto do modelo que você quer que eu faça, você pode estar entrando aí na internet, pegando o link da URL do site e colocando lá no e-mail, onde você vai ter que escrever link e colar o link que vai direto pro site. Caso o seu modelo não seja registrado em nenhum site, você pode estar pegando as fotos que você tem e anexar o arquivo dentro do e-mail. Assim, você vai estar pegando as fotos certas e estar mandando pra mim. Lembrando que, no mínimo, três fotos do carro que tenham ângulos diferentes pra que eu possa estar pegando os adesivos certos e estar preenchendo na hora de for fazer a pintura. Após isso, você pode estar enviando o e-mail nesse aviãozinho que está aqui em cima. E após isso, o seu e-mail já foi enviado. Espere os próximos dias que o seu pedido vai estar sendo feito em vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, não é muito difícil fazer o pedido certo. É só você fazer um e-mail mesmo, criar um e-mail com as informações necessárias. Aí você manda seu e-mail e espera pra eu estar fazendo o pedido aqui. Assim como essa pessoa aqui, que foi o Eduardo, esperou pra gente fazer o pedido dele. Demora um pouco, certo? Porque tem muito pedido. A galera fez bastante pedido. Eu estou feliz por isso. Porém, eu faço um por vez, então demora um pouco pra sair. Você pode fazer o pedido agora e pode sair daqui a alguns meses, entendeu? Tipo, coisa de um mês ou dois. Ou então, até antes, dependendo da forma que eu estou fazendo os vídeos aqui, da forma que eu estou indo. Mas sai, tá? Você pode estar fazendo o seu pedido aí que ele vai sair. Tranquilo? Bem, acho que eu falei tudo desse vídeo aqui já. Eu expliquei tudo que era pra explicar. Eu vou só mostrar o ônibus por dentro pra vocês, né? Que eu já mostrei a parte de fora do ônibus, mas não mostrei a parte interna. Vocês vão visualizar agora, né? Aqui é a parte do salão do carro. O carro tem roleta, certo? E um banco de cobrador. Porém, nessa gameplay, a gente vai dar um ano municipal que não tem cobragem, certo? A tarifa é zero. Você não paga passagem e nem tem cobrador, certo? Temos aqui a parte da cabine do motorista, né? Que é a região ali do painel de controle. Volante, câmbio. Aí aqui tem a caixa, né? Que é o capô do motor, certo? Sai fora do ônibus aqui. Capô do motor. Temos aqui as caixas, né? A caixa aqui tá bem limpinha. Não tem nenhum adesivo. Na vida real, com certeza, tem vários adesivos aqui da Vitória. Mas, né? O ônibus não é padrão, certo? Deixando logo isso claro. O ônibus não é padrão Vitória, né? Ele é só... Usando, né? Ele de cobaia pra simular. Se eu não me engano, esse carro aqui, ele até padrão Belém, ele é. Certo? Bancos levemente acolchoados, né? Bem confortável. Combina, né? Porque a Vitória, ela tem alguns carros, né? Com justamente... Alguns não. Se eu não me engano, a maioria, né? Tem esses acolchonamentos no banco. Ou são levemente acolchoados ou são 100% acolchoados. Creio eu que seja 100% acolchoados os carros da Caio dela, certo? Os Apache V. Tanto 5, tanto geração 4, né? Que ela também tem. E é isso. Aqui é o banco do motorista, né? Que não tem câmera extra, tá? O carro, ele volta a câmera aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Ele volta a câmera. E temos aqui o fundão do busão. E temos aqui a câmera externa do ônibus. Beleza? É isso, rapaziada. Já mostrei tudo pra vocês, né? Vou tá só dando engate aqui na primeira chave dele. Pra vocês verem aqui o letreiro, tá? Fiz esse letreiro aqui. Não sei se tá igual da vida real, mas... Eu tentei deixar o mais parecido possível, certo? Linha 01, certo? Que no caso é 010. E tá ali o itinerário certo, certo? No começo eu falei errado, mas tá aí, ó. Cumbuco, Via e Caraí, né? Aí eu botei esse letreiro, né? Do Municipal Tarifa 0. Só pra poder acrescentar, né? Porque aqui no jogo bota até 3 letreiros, né? Aí pra não deixar um vazio, né? Ou então com repetido, eu preferi botar ali, ó. Municipal Tarifa 0. Beleza? Ligar aqui o farol baixo dele. E vamos começar a nossa viagem, certo? Lembrando que a viagem vai ser de ida e volta, tá? A gente vai tá fazendo uma ida, né? Saindo aqui da praia. E vamos até a outra praia, né? Porque Cumbuco e Caraí, né? São duas praias aí, né? Da região de Calcaia, né? Da Grande Calcaia, certo? E é isso, certo? A gente vai tá fazendo de volta, tá? A gente vai tá filmando a linha completa aí. É isso. Muito obrigado aí pelo Eduardo mais uma vez ter feito o pedido, certo? Você pode fazer vários outros aí, certo? Não tem limite de pedido. Você pode fazer quantos pedidos você quiser. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Aproveitei a gameplay. E bora acelerar, né, meu filho? Se bem que a gente não vai tá acelerando tanto, tá? Porque a gente tá de vitória. A gente tem que trabalhar aí, ó. Na faixa média, certo? Pelo menos aqui entre 2.000 RPM, certo? Não passando disso, né? Pra não beber tanto diesel aí, certo? Porque essas linhas municipais aqui são subsidiadas pela prefeitura, né? E eles que pagam certinho aí, né? Então não pode nem gastar demais, não, né? Porque senão vai sair fora do orçamento aí, beleza? Mas é isso. Eu ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou é nóis. E valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado, motorista. Obrigado, motorista. Obrigado, motorista. Obrigado, motorista. Obrigado, motorista. Estamos juntos, hein? E aí, motorista. Beleza. E aí, motorista. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, motor, beleza? Motorista, ela desceu. 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 Tchau, tchau. 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 Tem que se ver. Falou. Tchau. 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 E aí, moto, beleza? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até entendo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Até o tempo Ué, motor, beleza? 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 Oh! Oh! E, motor, beleza? Oh! E, motor, beleza? 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?